Olá, e o tema hoje é vergonha na cara. Vou te chamar para observar um pouquinho se de vez em quando não está faltando aqui reparar o tanto de vergonha na cara que a gente não está precisando se colocar, se dar e se entender. E ter vergonha na cara significa se respeite, né? O termo é duro, o termo é pesado, normalmente é um conselho que costuma doer, mas tem esse significado, se respeite. Às vezes você não está se respeitando, às vezes você está deixando acontecer alguma coisa que não está legal para você mesmo, você não está percebendo as coisas, às vezes vão crescendo de uma coisa pequena e vai aumentando, você não percebe que está entrando naquela roda. Vamos entender um pouquinho hoje essa dinâmica. Sou Marisa de Abreu, sou psicóloga, tenho esse canal para falar de psicologia, de comportamento, dos nossos sentimentos, enfim, situações com as quais você pode contar com o psicólogo para se trabalhar, para se lapidar, para crescer, para melhorar alguma coisa em você, para você ficar melhor que você mesmo ou no relacionamento com as outras pessoas. Eu mesma não atendo, mas eu apresento o meu site, tenho uma equipe bacana, tem o link aqui, ou então pelo WhatsApp você pode pegar as informações, fique à vontade. Vamos falar de vergonha. Eu acho que é útil você ter vergonha quando faz alguma coisa que prejudica outra pessoa, né? Quando você percebe que por algum ganho pessoal aí está fazendo alguma coisa que a outra pessoa está se lascando. Aí é legal ter vergonha, né? De falar não, não vou... por mais que eu ganhe, por mais que eu tenha vantagens, nunca é legal prejudicar, botar outra pessoa numa encrenca, fazer alguma coisa que de alguma forma prejudique, desmerece, desconsidere, enfim, que coloque outra pessoa para baixo em algum aspecto, ou emocional ou material. Agora, a vergonha na cara é importante a gente observar que ela normalmente se faz necessária quando a pessoa faz alguma coisa que prejudica a ela mesma. E parece que é um pouco absurdo, né? Como é que a pessoa vai se prejudicar? Como é que ela vai entrar no comportamento autodestrutivo se a gente é meio que hedonista por princípio, né? Se a gente não é motivado, movido pelo princípio do prazer para que as coisas funcionem, para que a gente fique bem. Mas, na verdade, o comportamento autodestrutivo, ele tem um fundo de busca de felicidade, busca de prazer pessoal, que acaba vindo como um subproduto, um segundo plano, não é nem o principal, o principal fica aquele sofrimento, aquela dor. Vou explicar um pouquinho mais para você entender. Por exemplo, uma pessoa, um dependente químico, né? Como é muito comum, muita frequência, o dependente químico sabe, ele tem consciência de todos os danos, de tudo que de ruim, que aquela substância que ele usa, está causando para ele, está causando no corpo dele, está causando na vida dele, nos relacionamentos dele. Ele sabe o quanto que ele está sendo destruído, o quanto está sendo sacrificado, mas por que que ele faz? Porque tem algum alívio. Ele recebe algo de bom, digamos assim, algum alívio, algum prazer, alguma coisa, na dor pessoal dele, na angústia diária dele, ele tem esse ladinho em contrapartida de todo o resto que vai acontecendo. E o que acontece? Que muitas vezes quem está de fora vê que a coisa é muito maior do que a própria pessoa. Quem está de fora vê que a pessoa está perdendo família, vê que o emprego dele está indo por água abaixo, vê que ele está perdendo amigos, ele está vendo o quanto que... Mas às vezes a própria pessoa não vê ou não quer ver, ou bota uma peneira na frente que não ajuda em nada. Daí a importância de você tratar não só a parte orgânica de uma pessoa que é dependente química, uma pessoa que é viciada. É trabalhar essa parte comportamental, trabalhar a cabeça dela, porque é uma cabeça que argumenta contra ela mesma. Enquanto todo mundo está vendo um grande prejuízo na vida dela, ela está achando que não está tão ruim assim, não. Ela está achando que aquele benefício que ela recebe ainda está valendo a pena. Ainda está equilibrado. Na balança dela, a coisa ali está valendo a pena. Então você vê como é importante você trabalhar mudança de padrões de pensamento, você trabalhar com essa pessoa que se ela precisa de alívio, que ela tenha esse alívio, mas buscado por outros caminhos que não viciem, ou seja, de conquistas verdadeiras dela, de superação do que ela passou, do que seja preciso. Você vê como isso é importante. Mas outras situações que faz a gente pensar também se não estaria faltando um pouco de vergonha na cara, indo agora não para o lado do vício, porque vício de forma geral tem isso, ele tem essa coisa, eu falei da dependência química só como um exemplo, mas qualquer vício tem essa coisa onde a pessoa perde a vergonha, faz coisas vergonhosas, que às vezes ela até percebe, mas ela não consegue se livrar. Por exemplo, o vício em compras. A pessoa gasta o que não tem, compra o que não precisa, compra o que não tem onde guardar, o que não vai usar, e ela às vezes sente vergonha de estar comprando tanta coisa, mas o alívio que ela sente em cada compra acaba sendo o suficiente para ela continuar comprando. Então é o tipo de coisa que eu falei, é a situação do precisar de vergonha na cara, porque ela está fazendo mal para ela mesma, ela está se prejudicando, então ela precisa usar essa vergonha que ela sente do que ela está fazendo, o que normalmente existe essa vergonha, às vezes a pessoa esconde, às vezes a pessoa disfarça, ela diz que não é tão ruim assim não, ela diz que... Só que às vezes ela sabe, ela tem uma consciência racional, mas que não entra para o emocional dela de que está na hora de parar, ou não é suficiente, ela não consegue fazer isso. Agora indo por um outro caminho, quando a gente olha para uma pessoa e fala essa frase, de que está faltando vergonha na cara, às vezes a pessoa fala para ela mesma, que ela está precisando de ter vergonha na cara, quando ela começa a fazer coisas que jamais ela faria, em outras situações ela ia morrer de vergonha, mas ela começa a fazer e sempre tem um caminho, como por exemplo a pessoa que está mendigando a atenção de alguém. Normalmente quando ela chega nesse ponto, ela já passou por algumas etapas, ela já passou pela etapa... A gente diz que são aproximações sucessivas, quando vai chegando aos poucos, de forma que a pessoa acaba não percebendo o processo, não percebendo o andamento e o incremento, o agravamento do processo. Normalmente a pessoa teve uma primeira fase, onde ela era a rainha da outra pessoa, não precisava mendigar a outra pessoa que chegava, a outra pessoa que fazia, que fazia ela se sentir o máximo, a melhor de todas, e isso é gostoso. A pessoa ela quer... Lembra que eu falei? Que tem sempre o prazer pessoal, por trás de toda necessidade, todo ato de autodestruição. A pessoa não se destrói, porque gosta de se destruir, ela se destrói, porque ela está procurando alguma coisa boa que ela acha que ela vai encontrar em algum momento. Então, a pessoa passa por essa primeira fase, que ela está no altar, que ela é maravilhosa, que ela é idolatrada, aí essa pessoa passa a... não ser mais tão carinhosa, ela começa a se afastar, e... num dado momento, ela começa a rejeitar, ela começa a ser agressiva, e a pessoa que está perdendo esse carinho, ela vai tentando fazer coisas. Primeiro, ela acha que não é nada, ela deixa acontecer, deixa crescer, depois ela começa a fazer coisas para compensar, para conquistar a outra pessoa, vai oferecendo o carinho dela, na expectativa de receber, carinho de volta, e não está recebendo. Aí ela passa pela raiva do que está acontecendo, porque ela fica esperando, e por fim cai na medicância. E quando vai ver, ela é uma mendiga de atenção, uma mendiga de carinho, por conta de um carinho que não existe mais, que já aconteceu, que já foi, e a outra pessoa, por algum motivo pessoal, também continua conectada, continua ali na vida dela, porque isso também alimenta ela, de alguma forma, neurótica, e aí são duas pessoas causando sofrimento, uma a outra, e às vezes por muito, muito tempo. Quando chega nesse ponto, vai passando de uma fase para outra, a pessoa não percebe a dor que está se instalando, a frustração que está entrando, e ela pode acabar caindo em atos de desespero, em coisas que fazem muito mal para ela mesma. Então aí chegou a hora de ter vergonha na cara, no bom sentido. Chegou a hora dela gostar dela mesma, dela ter vergonha do que está acontecendo com ela, nesse sentido de falar de não quero mais, agora eu quero me reconstruir, eu quero dar um basta nisso, eu quero gostar de mim, eu quero parar de mendigar o carinho e a atenção de outra pessoa, eu não vou mais permitir que façam isso, isso é o momento da vergonha na cara, isso é o momento da pessoa que fala assim, não, agora eu gosto de mim, agora eu não permito que façam isso comigo, e eu não vou eu mesma fazer isso comigo, esse é o momento quando diz que pronto, criou vergonha na cara, agora eu tenho vergonha dessas coisas ruins que eu faço para mim mesma, então decido não fazer mais, decido não permitir mais, e agora eu estou bem comigo mesma, e vou sim desenvolver a minha coragem para que o outro deixe de ser cruel comigo, porque de alguma forma eu estava permitindo, estava alimentando, estava dando terreno para que essa pessoa continuasse a fazer isso, quando estivesse crescendo, então perceber a sua responsabilidade na coisa, é um componente forte de tomar vergonha na cara, de perceber que você está colaborando com o que te façam mal, que se tem alguém que está te prejudicando, e você continua ali, e ela continua fazendo, só o fato de você estar ali, é um, está alimentando a pessoa, de alguma forma está fazendo bem a ela, nem se for pelo ego, pelo poder, que ela está sentindo, de alguma forma dominar a situação, então, sempre tem o teu momento, de você falar, não, agora deu, agora chega, agora sou eu, sozinho está difícil? Pensa no psicólogo, para te acompanhar nesse processo, para se conhecer, para conhecer a dinâmica, das relações que você está envolvido, e poder fazer alguma coisa diferente por você, gostou do vídeo? Não esquece de dar o like, percebeu que tem alguém aí, que pode ouvir essa informação, e acender algumas luzinhas, compartilhe o vídeo, para conhecer a pessoa, pode ser que você esteja ajudando também, alguém a acordar, e ter vergonha na cara também, obrigada por me ouvir. Obrigada.